Pois é, gente, estamos, estamos de volta. Computador foi pra cirurgia, fizeram lá umas operações nele, mas ele já tá de volta. O bichinho quase bateu as bielas, né? Quase. Ainda precisou ali usar uns desfibrilador, mas o bichinho se recuperou. Vamos lá. Hoje são 8 de novembro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Bolsonaro, Moro sempre teve um propósito político, mas fazia de forma camuflada. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike. A descrição do vídeo tem chave pix, tem conta bancária e o nome dessa galera maravilhosa que tem colaborado com a gente. Lembrando que todas as quintas-feiras tem live política e eu conto com você, beleza? Às 19h. O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta segunda-feira 8 em entrevista à rádio Jovem Pan de Curitiba a possível candidatura do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro ao Palácio do Planalto. Em 2022, segundo o chefe do executivo, a entrada na política partidária. Ele anunciará a sua filiação. Bom, ao Podemos, no dia 10, revela que Moro sempre teve interesses políticos e eleitorais. Você começa a entender o que eu passei com o ministro Sérgio Moro. Ele sempre teve um propósito político, nada contra, mas fazia aquilo de forma camuflada, disse Bolsonaro. Moro tinha intenção de ir ao Supremo Tribunal Federal. No primeiro momento, achei justa a intenção dele. Normal, todo mundo queria isso, tá? O Brasil inteiro queria isso. Depois, passei a conhecê-lo um pouquinho melhor, completou, ou seja, né? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá aqui, gente. É isso mesmo. Aqui nós temos outro... Ah, o presidente também falou outras coisas aqui, ó. Deixa eu ver aqui... Na entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro reinterou as críticas à série de reajustes dos preços dos reajustes dos combustíveis e voltou a defender a privatização da Petrobras. Também sou favorável. Acabar com esse negócio do monopólio. Isso é uma desgraça, meu. O negócio é o livre comércio, a livre concorrência. É isso que faz o produto ter mais qualidade e o menor preço baixo. Quando você tem um negócio que domina o monopólio, só ele vende, só ele tem, ele oferece uma porcaria e põe no gogó do cidadão, porque não tem concorrência. A gasolina sai dois... Ó, a gasolina sai dois reais e trinta centavos na refinaria. Ao longo do percurso, tem lá o que se paga para os transportadores, a margem de lucro, o imposto federal de setenta e quatro centavos e o ICMS quer três vezes isso. O ICMS não incide sobre o preço da gasolina na refinaria, mas na bomba. Isso está errado. Criticou o presidente. Para mim, o ideal é você ficar livre da Petrobras. Logicamente, privatizá-la, mas para muitas empresas. Não é tirar do monopólio estatal e passar para o monopólio privado. Tem que fatiar isso daí. Ou seja, em outras palavras, não é você pegar a Petrobras e entregá-la para uma empresa única. O que vai acabar dando no mesmo. Porque ele está dizendo o seguinte, você tem que pegar a Petrobras, dividir ela, distribuir com várias empresas e aí você cria a concorrência. Na minha mão é mais barato aqui o combustível. Vem para cá, vem comprar comigo aqui, menino. Olha, olha, olha que aqui é mais em conta, olha que aqui, olha, esse aqui, olha, tocou fogo aqui o negócio, pega na hora, hein. Vem para cá que na minha mão é mais barato. É mais ou menos por aí. Olha, na minha mão aqui está melhor, gente. Aqui você não paga ICMS. Vem para cá comprar no meu posto de gasolina e por aí vai. Na minha refinaria. Bom, PEC dos precatórios, o presidente também falou. Bolsonaro também falou sobre a aprovação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição. PEC, os precatórios pela Câmara dos Deputados. O texto deve ser votado em segundo turno nesta semana. Caso aprovado pelo Congresso, o projeto abrirá espaço no orçamento para garantir, por exemplo, o pagamento do Auxílio Brasil até o fim de 2022. A PEC foi votada em primeiro turno na Câmara. Passou o parcelamento dos precatórios. Não é? Calote afirmou. Acho que passa no segundo turno. Vamos ter problemas no Senado. Deixa eu ver... Acho que passa no segundo turno. Ah, sim. Vamos ter problema no Senado. O Brasil, que no corrente ano projeta um excesso de arrecadação em 300 bilhões de reais, não pode destinar mais 30 bilhões para esses mais necessitados? Questionou. Olha só, eu vou ler de novo, gente. É aqui que você percebe a diferença de um presidente que se preocupa com o povo para os presidentes que escondiam a realidade e mamavam do povo. Ó. Veja só. O corrente ano projeta um excesso de arrecadação de 300 bilhões. Ele falou, ó, a gente vai arrecadar, vai passando 300 bilhões de reais. Deixa eu ver. Não pode... Ou seja, será que não pode destinar 30 bilhões desses 300? Não pode, será que tirar 30 bi para esses mais necessitados? Questionou o Bolsonaro. É a pergunta que ele falou, porra, a gente vai ganhar 300 bilhões no ano corrente. Será que não dá para pegar uma fatiazinha de 30 bi e dar para o povo? Será que nem isso pode? Né? E aí, finaliza aqui a matéria, gente, tá? Bom, o ponto-chave da matéria aqui é o Sérgio Moro, né? Como foi uma entrevista, se colocou mais alguns pontos interessantes, que é a PEC do Precatório, que inclusive a esquerda é contra. Eu acho bonitinho a Gleisi Hoffmann falando que Bolsonaro acabou com o Bolsa Família. O Bolsa Família que pagava 70 reais, 180, 200 e pouco. Quer dizer, o cara vai ganhar 400 conto, né? E a Gleisi acha que era melhor o Bolsa Família que pagava para a maioria, boa parte aí, 200 reais, né? Para vocês entenderem a mentalidade esquerdo-pata dessa turma, né? Enfim, nunca tão satisfeito com nada. Só tão satisfeito quando eles estão mamando. Bom, gente, mas vamos voltar aqui ao que interessa, que é justamente a questão do Sérgio Moro, que é o ponto-chave, né? Vejam só, é o que eu falei para vocês em outros vídeos. Sérgio Moro como juiz é um excepcional juiz. Agora, Sérgio Moro como político, ele se perdeu no meio do caminho, né? Subiu para a cabeça dele, ele descontrolou ali, errou o caminho, a coisa deu no que deu. E aí aparece, né, de repente o Sérgio Moro que a gente não. É por isso que eu começo a entender agora, gente, e se você também aí do outro lado perceber um pouquinho, você vai ver que no começo do mandato do presidente, ali nos primeiros seis meses, por exemplo, a gente via muito o próprio presidente fazendo alusão ao Sérgio Moro no STF. Volta e meia, né, ele fazia ali uma indireta, né, que alçaria o ministro ao STF. E aí, de repente, a gente percebe que, se você lembrar, você vai ver que Bolsonaro, ele para de fazer essa, né, e ele dá uma mudada. Ele tem uma postura diferente, ele já não tem mais aquela mesma afirmação como antes. Ali depois do meado, do, 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 meado não, ali depois de, deixa eu ver mais ou menos, ali em novembro, por aí do ano de 2019, a gente percebe que há uma certa mudança na postura do presidente, né? Depois a gente teve ali a bomba estourando, de fato. Só que até então, a gente não tinha noção ainda, a gente, né, achava que a coisa tinha estourado. Mas não, pelo que o presidente coloca, né, a coisa já vinha se arrastando, né? Eu acho que em algum momento o presidente deve ter dado uma impressão a Sérgio Moro que talvez escolhesse outra pessoa, o STF, e acho que isso fez com que o Sérgio Moro perdesse o desequilíbrio, né, político, ético, moral ali, e deixou subir para a cabeça a popularidade que ele tinha, inclusive até um pouco maior do que a do próprio presidente Bolsonaro, né? E aí que eu vejo, gente, um ponto muito positivo no presidente. Porque Bolsonaro mesmo, tendo todo o, vamos dizer assim, tendo essa questão ali de Moro na liderança, o presidente sempre continuou ativamente trabalhando, você vê que ele não muda a sua postura, né? Ele não tenta em nenhum momento, você não percebe em nenhum momento ele queimando o Sérgio Moro. Na verdade, o Sérgio Moro, ele se queima sozinho. Quando ele sai ali em abril de 2020, que ele sai, joga toda merda no ventilador, espirra para tudo quanto é lado, lambuza ele tudo. E aí, quando ele sai naquele momento, no primeiro momento ele racha o Brasil. Vocês vão lembrar que ele, inclusive, um dos títulos da matéria que eu fiz na época é o Brasil racha, Moro racha, Brasil é uma coisa assim, Brasil de vídeo, é uma coisa mais ou menos assim. E há realmente essa divisão. Agora, o pior momento para Sérgio Moro é quando ele tenta queimar Bolsonaro. E ele tenta fazer isso com aquela questão do vídeo. Quando ele chama a atenção para o vídeo e faz tudo e mais um pouco para que esse vídeo seja amplamente divulgado e distribuído, que na verdade, gente, cá entre nós, eu acho que ali foi uma falta de ética e moral do STF. Não de julgar o vídeo, mas de expor o vídeo para a sociedade. Só que, de uma certa maneira, foi bom. Por quê? Porque quando eles soltam um vídeo, todo mundo ali achando que... O Moro, principalmente, achando que eu sou o herói da nação. Pô, vai olhar para mim como um rapaz educado, um menino bom, gente finíssima. Bolsonaro vai estar ali xingando, vamos falar, o grotesco, o grosso, o cara, né, aquela cor tosco, né, mal educado, presidente xingando. E aí ele solta e acha que... E aí é um desse dano todinho. Porque aquele presidente que todo mundo vê no vídeo é justamente aquele presidente que todo mundo está reclamando que sumiu. As pessoas achando que Bolsonaro já não era o mesmo. E aí aquele vídeo realça. E ali, a turma que tinha passado para o lado do Moro, olha assim e falou, rapaz, esse barco do Moro aqui está furado. Pica a mula de volta. Todo mundo pula de volta para o barco do Bolsonaro de novo. Porque vê o presidente novamente como era antes da campanha, do mandato, né, se mantém o mesmo. E vê que ele realmente está cobrando. E os caras contam até, a turminha lá conta até quantos palavrões ele falou, né. Pô, mano, fala sério, né. É a falta do que fazer mesmo, da dos caras. Mas enfim, e aí se revela aos poucos toda a narrativa. Depois o Moro vem, tenta se alinhar com o esquema. Você pode ver que ele já vai direto para a Globo, ele já começa a queimar Carla Zambelli, a padrinhada lá, né. Ele tenta queimar Bolsonaro, o Gouvernei, já começa... Daí ele vê que a coisa fica feia, ele fala, não, eu não quero mais saber de política, eu falei para você, essa história não cola. Lá, ele vai voltar. Resultado, está ele voltando agora. E aí tudo começa a ficar claro. Não conseguiu o STF, vai tentar... Será que ele, como presidente da república, vai se indicar? Eu, presidente da... E me indico ao STF. Nós vamos ter o primeiro presidente da república, ministro do STF, ao mesmo tempo, né. Será que é isso? Não sei. Bom, gente, está aqui a matéria. Não esquece, na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Se você aí do outro lado gosta do nosso trabalho, gosta do nosso canal, colabora, gente. Dá uma forcinha aí para que a gente possa continuar aqui, né. Firme e forte, tá. A gente pretende, logo, logo, se Deus quiser, trocar esse rapazinho aqui, o notebookzinho, porque o bichinho já está com quase 10 anos de vida. Mas está aqui, graças a Deus está trabalhando. Esse dia o bichinho teve um ataque do Coracis, que eu falei, meu Deus, não morra agora não, meu filho. Pelo amor de Deus, nós somos tão amigos, tão amigos. Você me ajudou tanto. Oh, meu Deus, o bichinho ressuscitou. Deram umas cutucadas nele, abriram o bichinho. Mas está novinho em folha, pelo menos... Bom, não sei se novinho em folha, sei que em folha ele está, né. Enfim, gente, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Fui! Fui!